Tem 26, processo 48.500, 7443, 2009, 63. Autorização da empresa Guarani SA estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante implantação e exploração da UTE Guarani Tanabi, localizada no município de Tanabi, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 30 de 11 de 2011, a Guarani solicitou autorização para ampliar a capacidade instalada da UTE Guarani Tanabi, apresentando parte da documentação necessária e a emissão da autora. A documentação foi complementada em 14 de 2 e 27 de 3 de 2012. Em 22 de 8, mediante nota técnica 334, a SCG fez análise do assunto e concluiu o formamento pela emissão do auto-autorizativo. A minuta de resolução foi chancelada pela Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de solicitação formulada pela Guarani de autoga para a implantação e exploração da UTE Guarani Tanabi, utilizando o bagaço de cana e açúcar como combustível, com potência instalada de 38 mil kW. A SCG verificou que foram atendidas todas as exigências técnicas, jurídicas e fiscais em cargos setoriais. A superintendência também identificou que a usina pode ser beneficiada com a redução de 50% sobre as tarifas de uso e recomendou a aprovação do inferido desconto, que pode ser aplicada enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 mil kW. Diante do exposto, o que conta do processo 48.5007443-2963, voto pela emissão de resolução na forma de minuto anexo que visa otorgar à Guarani SA a autorização para a implantação e exploração da UTE Guarani Tanabi, potência instalada de 38 mil kW, potência líquida de 37 mil e 200 kW, bem como da respectiva instalação de transmissão de interesse restrito, estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado em cargos e turda incidindo na produção e no consumo de energia comercializada, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 mil kW. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu otorgar à Guarani SA a autorização para a implantação e exploração da termoelétrica Guaranabi Tanabi.